Vamos pensar um pouquinho agora naquela ideia do Lean para arrumar a casa e o Six Sigma para superar desafios e trazer gaps e grandes gaps e grandes ganhos, enfim. Fala um pouquinho disso na eólica. Apesar de a gente já ter falado muito disso nas respostas dos questionamentos. Fecha um pouquinho esse tema para nós. Beleza. Acho que até em fechamento é um assunto que a gente discutiu bastante, tanto entre nós dois quanto respondendo o pessoal, como você comentou. Mas o grande fechamento é esse. Existe uma tendência hoje de que fabricantes estejam mais familiarizados, e tenho já internalizado esses processos em relação a Lean, em relação a Six Sigma. Mas a diferença do Brasil para outros países do mundo é a questão do seu tamanho. O Brasil é um baita de um país. E quando você compara com países do velho mundo, em que a eólica já tem um pouco mais de tempo, tem 20, 25, 30 anos, o Brasil ainda está longe, longe, longe de estar saturado nos seus locais de produção eólica. Então existe hoje o grande filé Mion, que é o Nordeste, e existe também o contra-filé, que a gente está no Rio Grande do Sul. Mas tem todo o boi ainda do Brasil para a gente explorar a energia, e até um outro que agora está começando a entrar em discussão, que são as offshores, que é você começar a explorar a energia eólica, não mais dentro da terra. Na superfície terrestre, é. Sim, no mar. Então o potencial eólico do Brasil é gigantesco. E tem-se uma média, mais ou menos, né, então até se fala que o trabalho que tem na eólica onshore, que é na terra, ele é preparatório em questão de processos, em questão de amadurecimento de mercado, para que as pessoas, para que as empresas possam fornecer para o mercado offshore, que é a instalação de turbinas na parte oceânica. Os custos de operação e de manutenção entre uma turbina offshore e uma turbina, não vou falar do mesmo modelo, porque muda um pouco o modelo, mas a mesma plataforma. Em terra, a gente está falando de 3 a 5 vezes a diferença. Então se você fala hoje de mais ou menos aí 50 mil, 55 mil reais por megawatt de potência, como custo de operação e de manutenção, isso ano, como custo de operação e de manutenção de uma turbina na terra, a gente está falando de até 25 mil, desculpa, até 250 mil reais ano, com uma turbina de mesma plataforma, de mesma geração, de mesma potência, pelo simples fato dela estar no mar. Então, enquanto não existe ainda offshore no Brasil, a gente ainda tem muita, muita chance de aprender e de fazer as coisas acontecerem aqui, porque existe ainda uma liberdade, vamos dizer, das empresas que aproveitaram a época do ProInfa, que é referente ao custo da venda dessa energia, na verdade, o valor da venda dessa energia. Nos primeiros contratos do ProInfa, lá na época de 2010, a gente tinha a venda de energia a mais ou menos aí 150, 160 reais o megawatt hora produzido. Corrigindo esses valores para hoje, a gente está falando de 500 e poucos reais pelo megawatt hora produzido, sendo que outras fontes estão aí penando com os 80, 90, 100 reais. Então a eólica ganha 5 vezes mais dinheiro para a mesma unidade de energia do que outras fontes. E isso, lógico, que enquanto tem incentivo. Parando os incentivos, é quando sobe água para o pescoço, que aí você vai ver quem são as boas empresas que se prepararam, enquanto estava na bonança, para daí nadar num oceano em que as tarifas já não são mais dessa forma. Você tem leilões de energia acontecendo aí, que estão negociando energia, é um valor muito, mas muito mais baixo do que essas empresas que tinham a época de ProInfa. Então, o Lean e o Seis Sigma, eles são uma... O mercado de eólica está praticamente fadado ao Lean e ao Seis Sigma para quem estiver fazendo operação e manutenção. Seja internalizado, seja fabricante, seja ISP. Se você não controla suas perdas e você não está em melhoria contínua dentro do teu procedimento de operação e manutenção, sendo que o teu contratante ou que você mesmo, enquanto empresa, proprietária de usinas, você está ganhando muito menos pela tua energia, porque acabaram os incentivos, você tem que fazer mágica para conseguir fazer mais com menos. E não tem como você fazer isso no chute. Você precisa de uma metodologia, você precisa de alguém que já transitou por esse caminho, que trouxe todo o caminho do Lean, do Seis Sigma, ou outra metodologia de qualidade para te embasar e que você faça a coisa bem feita, porque senão você vai ter a empresa fechando. E a gente está na hora. Então, tem muita eólica acontecendo, a gente tem o Linhão Sul aqui no sul do Brasil saindo, que vai trazer muitos investimentos aí para a região sul do Brasil em eólica nos próximos anos. Você tem a questão da offshore, que está começando a ser conversada. Então, eólica está vindo com força. Se prevê aí, a gente soltou lá nas nossas redes sociais da O2 recentemente, que um secretário adjunto do governo, que agora foi indicado para a ANEL, ele projetou. Olha, ali em 2030, a gente está falando de uma quantidade massiva de participação das fontes renováveis dentro da matriz elétrica brasileira, mesmo competindo aí com o que ainda tiver de fonte fóssil. A gente tem em muitos lugares aí a agenda 2030, que vários países já se comprometem na diminuição, ou várias empresas se comprometem na diminuição do uso de fontes de combustíveis fósseis. E aí a gente já está falando de 2030, quase que 34% de participação de biomassa, de eólica e de solar, na matriz brasileira, sendo que uma quantidade expressiva vai ser da eólica. Então, acho que um bom fechamento, Valderson, é esse recado, que é um mercado bom, é um mercado que está, mesmo durante crise, mesmo durante o coronavírus, com todas as medidas possíveis aí de prevenção, é um mercado que vinha crescendo, muitas usinas sendo construídas, mas precisa tanto de gente boa quanto de empresas boas. senão o mercado vai cobrar. Como sempre acontece, o mercado vai cobrar. 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 Obrigado.